O ex-presidente Lula fez duras críticas ao governo de Jair Bolsonaro. Durante a entrevista à Rádio Clube do Pará, nesta sexta-feira, Lula classificou como vergonhosa a conduta do Ministério da Saúde e afirmou que Bolsonaro não se preocupa nem com a vida dos brasileiros, nem com a economia. A crise sanitária, quando Bolsonaro tira o ministro da saúde, ele coloca um que não tem absolutamente nada de médico, ele só tem o diploma, mas ele acha que nunca clinicou, acha que ele nunca entrou numa UPA, nunca entrou numa UPS, acha que ele nunca atendeu o pobre. Ele não sabe efetivamente como é que forneceu no sistema de saúde. As entrevistas dele chegam a ser vergonhosa. O presidente Bolsonaro resolveu de respeitar tudo que é cientista, tudo que é especialista, porque ele não fala a palavra pandemia, ele não fala coronavírus. Ele toda quinta-feira, toda quinta-feira ou toda sexta-feira, ele inventa um carnaval, coloca seu bloco na rua para a imprensa ficar atrás do carnaval dele sexta, sábado, no meio de segunda, aí quando chega na outra sexta, ele cria outro show de pirotecnia e a imprensa fica atrás dele e ele se recusa, se recuda a falar de pandemia. Primeiro, a gente protege a vida, depois a gente cuida da economia. Eles nem cuidam da vida e nem cuidam da economia. O presidente, que tivesse o mínimo de sensibilidade, que tivesse um pouco de humanismo dentro da cabeça, que tivesse coração, primeiro, ele estaria trabalhando junto, ele estaria trabalhando junto com o comitê de governadores, com o comitê científico, fazendo exatamente aquilo que a ciência está recomendando fazer. Nós já deveríamos ter feito uma política de chamar os empresários para fazer reconversão industrial e você fazer com que aqui dentro se produzisse as coisas que nós precisamos. Nós temos condições de produzir, nós temos condições de fazer retiradoras aqui no Brasil. Ontem ele estava reunido com os empresários, poderia ter discutido com os empresários fazerem uma reconversão das suas indústrias para produzir insumos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.